Oi, quartos anos! Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Jóia? Claro que sim, né? Eu e a Tia Dani estamos aqui para falar com vocês hoje sobre a aula de redação. Soube que vocês estão arrasando nos poemas sobre o meio ambiente, sobre tudo que a gente tem passado para vocês, a redação de vocês tem ficado cada dia melhor. E aí, agora, para complementar, para ficar ainda melhor o nosso trabalho, as nossas atividades de redação, nós vamos fazer um jornal, né, Tia Dani? Sim, olha que gostoso! Nós vamos fazer agora um jornalzinho, né? Jornal, onde nós vamos passar algumas informações, vocês também vão passar as informações para a gente, porque a gente estudou sobre reportagem, sobre notícias, sobre títulos, subtítulos. Então, a gente quer fazer com vocês aí uma atividade bacana, ó! O que vocês vão precisar? De duas folhas sulfites, tá? E aí, vocês vão dobrar ao meio, pontinha com pontinho, tá? Como se fosse um livretinho, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem colar. Se não, pode deixar solto, pode grampear. Porque o jornal, ele não tem as folhas juntas, então vai ficar a critério de vocês. Ou vocês fazem tipo revista, ou vocês fazem tipo jornal, que é solto. O que que precisa ter? O nome do seu jornal, o meu chama Educar News. E tem que ter o título da reportagem. Vocês vão inventar o nome do jornal de vocês. E vocês que vão fazer uma reportagem, algo que vocês queiram noticiar. Vocês podem colocar notícias do que está acontecendo em nossa cidade, em nosso país, né? Pode colocar algo que aconteceu com vocês. Tia Minha, mas eu posso fazer uma notícia fictícia? Claro, vocês podem fazer uma fictícia. Pode fazer sobre desenhos animados. Lembrando que é um jornal para crianças, hein? Então, tem que ter o quê? Notícias também para crianças. E, gente, a falar a língua de vocês, eu gostaria que vocês não colocassem muito, assim, que vocês já até sabem que eu vou falar. Muito sobre videogame, notícias sobre videogame. Tem aquelas palavras de aham, aham, vocês falam que nem eu nunca vi na vida. Que a Tia Dani é super zero de videogame. Eu gostaria que vocês dessem notícias, ou inventassem uma notícia. Sabe o que eles podem colocar, Tia Dani? O significado, sabe aquela, na aula de geografia que nós pedimos para eles? O significado das quatro estrelas da bandeira do nosso estado, eles podem colocar. Olha que legal! Fazer uma notícia. O jornal Educar News, hoje, vem falar para vocês o porquê as estrelas da nossa bandeira. Olha que legal! Da bandeira do estado de São Paulo. Da bandeira do estado de São Paulo, tem. Olha que legal! Mas isso é uma opção que a Tia Dani está dando. É, vocês que vão criar, cada um vai fazer o seu, tá? O nosso, nós colocamos um título aqui para começar a fazer. Professoras do quarto ano falam sobre a saudade dos seus alunos. E aí vocês podem usar canetinhas, pode fazer recorte de revista para ilustrar, tá bom? Ah, eu achei uma revista super bacana e eu quero recortar o título dela que dá certinho com a minha notícia. Também pode! Faz uma colagem lá, galera. Jornal de vocês. Combinado? Um beijo, então, hein? Um beijo e o quê? Quero ver. Vai, vai, galera! Ah! Muito bem! Não se esqueçam que a gente vai querer ver isso daí. Exatamente! Então, vocês vão nos mandar junto com a prova que vocês fizeram. Então, quando a mamãe vier trazer a prova, vocês vão colocar dentro do envelope junto. Ok? Eu vou dar nota, viu, galera? Eu quero ver aí qual é o aluno mais criativo. Exatamente! Deu uma notícia, aquela que você vai falar sempre, vai chamar a atenção. Essa notícia vai chamar a atenção na minha professora. Nossa, essa notícia minha professora vai achar demais. Conto com vocês, hein? Três e quartos anos. Beijo, galera! Bye, bye!